E aí gente, com o vídeo mais novo aqui Um jogo novo Vem aqui, vem Vem, vem, tá Vem Vem Oi, buraco negro Eu quero, não Essa aqui vai ser boa Pera aí, toma Eu tô Ah, ah, ah Pegar o somal amarelo Morreu Vem, sim Não vai perder Vem aqui Vem Ah, é Nossa Quase morri Não, somal amarelo Vou subir, escalar Ih, se deu, mano Eu sou vivo Eu tô vivo Ah Estou vivo Estou vivo Estou vivo Não é Obrigado Ai, ai, ai Ixi Se ele me aqui Vai, ai, ai, ai Toma É aqui Ah Ai, que vergonha É aqui Eu vou levar Vamos lá Ó, tacar poeta Não, tacar poeta Não, tacar poeta Ah Ah Bebe uma água Vai, vai, vai Errou Vem aqui, vê se tem coragem, nossa eu teve coragem mesmo, toma, ah, bom vocês me paga, Vem, vem, toma, obrigado, ah, pode ficar, isso ai é ruim, ah, obrigado, nossa, nossa, eu só penso na porrada, vai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, aham, eu sou fantáblo, sou anjo, anjo de Deus, morreu, vem aqui, esse poder é o melhor do mundo, vem, morreu, vai sim, aham, vem, dinamite, dinamite, olha o CD, aaaaaaah, meu trovador, nossa, um, vem aqui, vai levar uma porrada, e vai levar uma escutada, não dá, oh pai, fica pro outro lado, fica pro outro lado, toma, 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 eu vou, só, tá, tá, oxa, sai daqui, é meu, pai, consegui, ahah, o poder do sol, vem, toma, 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 ai, oxe, 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 eu virei fantasma, oxe, não tem, obrigado, para, ah, não, 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 não Toma, vai daqui, não, vai daqui, perdi, caí no meu orquílio Vai, 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 errou, oxe, ah foi sem graça, toma, que isso? Opa, fica embaixo Eu não faço vídeo grande O que você faz? Fica parado, fica parado Nossa, coisa forte Escalar, escalar Nossa, vem Nossa, me deu uma porrada Toma, toma Vem, vai, vai, vai Vamos lá, vai ser Toma, vem sem uma porrada Eu quero fazer um kamehame Vai aqui É o panchijo de uma arminha Não é só Não, não O que eu fiz? Agora vem para a luta Agora vem Toma Vem 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 Defendi Agora vem para a porrada Vem 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 Opa, e sobe em cima disso aqui, sobe em cima, sobe em cima, sobe em cima, sobe em cima, é meu, vinda, eu, é assim, então tô, vem, agora é sério, agora segura, você roubou uma hora, agora, para, eu não quero sober de cobre, eu enfrento cobre, eu fui caçador de cobre, eu não digo não, me dá água, fica parado do outro lado, fica parado, isso, olha aqui, não, fica pro outro lado, fica pro outro lado, fica, toma, vem, vem, débil, vai parar do outro lado destruí de lançar tem cara de pegar? vem para o mundo não, essa é minha morreu tem cara? olha vou pegar na lança mesmo vou pegar vou pegar nossa, não faço nada vai 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 não Vai, vem para cima Dá para fazer Ih, perdeu, perdeu Toque, você não me pega Essa cachorra Sai daqui Não Legal, tá bom Vamos lá Vai, vai Não vai destruir não Toma, então Vem para cima Não, toma Fica preso Esse foi o vídeo Tchau, dano mortal Espera aí Uri Tchau, tchau Tchau, tchau